É as básicas. Na verdade, todo mundo se esforçar nas básicas vai fazer a diferença, pessoal. Se vocês... Tem que estudar todo o conjunto, tá? Mas se vocês se dedicarem, vai dar. Agora, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar chateado. O Eris já veio aqui dar depoimento pra vocês, né? O Eris nunca passou de 40 pontos num simulado. E, misteriosamente, ele foi o 46º Nacional do Escrivão. Fez 86. O Gustavo Bon Giovanni é um... Porra, quem foi amigo dele, eu não sei se alguém foi amigo do Gustavo e do Turim. Vocês não são da época dele, né? Mas era uma experiência legal. Eles sentavam num cantinho aí e os dois amigos eram os dois extremos. E estudavam juntos o tempo todo, pelo mesmo quantidade de tempo. Quase quatro anos ficaram aqui. A versão do Christian, que eu tinha naquela época, era o Turim. Aí você pegava um simulado, o Turim fazia 102 pontos. Aí você pegava o parceiro que estudava a mesma quantidade de tempo, fazia a mesma coisa, tinha a mesma disciplina, ele fazia com 40, que era o Gustavo. Você imagina o desespero que não dava ali. E o Giovanni tentando ajudar. E quando mais tentava ajudar, aparecia que mais derretia. E aí a gente se juntava, a professorada, hoje a gente já não faz mais isso, porque a gente vê o efeito destrutivo que tem, né? A gente se juntava muito forte, todo mundo falava, cara, vamos fazer um simulado do inferno, que a gente vai fuder de todo jeito o filho da puta do Turim. Aí se juntava a professorada, então tinha até prêmio. Vamos fuder o Turim. A gente botava um simulado e efetivamente a gente fudia ele, que aí de 102 para 92, o segundo colocado fazia 28. Aí a gente deprimia todo mundo por causa do cara. Aí eu desisti, porque o cara era muito bom o resultado. Na prova, o Gustavo ficou na frente do Turim. Não dá pra explicar, cara. Aí, Evandro, mas tem explicação, no final até dá. O cara nunca faltou aula, fazia todos os simulados, revisava e revisava e revisava e revisava. Chega numa prova, pessoal, chega com um tempo que não tem mais o que você não viu. Porque, na verdade, o edital ele é finito, tá? Ele não é infinito. Se você pegar português, você vai ficar tão bom de português, você vai dar aula pros outros. Você já viu que a gente tá estudando já há um tempinho? Depois que você passa da casa de um ano, tem sempre uma matéria que você tem afinidade, que você quer ensinar alguém que tá com pouca afinidade. Já reparou? Melhor jeito de aprender exata. Melhor jeito é você aprender e ensinar alguém. Quantas pessoas são formadas em Direito? Não, Direito Penal pela primeira vez comigo. Beleza, eu vou dar um semestre inteiro. Já acabou o semestre, tá? O semestre acabou ali, ó. Aqui, ó. 20 minutos eu dou a culpabilidade inteira, que é dois semestres. A culpabilidade... É mole. É porque é diferente. Lá na faculdade ensinam você a pensar, tá? Eu fiz Direito também, só não formei. Fui até o décimo período, aí abri a empresa, se formasse a Administração, não foi fazer Direito. Tomei um susto, porque eu vim de Universidade Pública e depois eu fui... Tomei um susto. A professora foi dar aula e falou que a entidade para-estatal fazia parte da Administração Pública indireta. Eu chamei ela e falei, não faz. Ela falou, faz. Eu falei, não faz. Ela falou, me prove. Eu catei o papel e escrevi. Ela falou, posso copiar a sinal? Eu falei, pode. Pode usar, mas tá tudo errado isso que você fez aí. Essa administração aí é da China, ou da Colômbia. Eu falei, daqui não. Daqui só existe oito. Quatro aqui, quatro aqui. Ela, meu Deus, mas eu nunca tinha visto desse jeito. Eu falei, mas é assim que funciona. Mas aonde tá isso? Não tá na Constituição. Eu falei, eu sei que não tá. Isso tá no decreto 67... Decreto 200 de 1967. Ela falou, não, mas o decreto é de 67 e a Constituição de 88. Eu falei, é. Existe uma coisa chamada norma de repristinação e receptação de norma constitucional. Ela foi recepcionada. Eu falei, é. Credo? Eu falei, é. Eu só dava na faculdade. Então, assim, não é que a gente é melhor ou pior. A gente só é objetivo. Eu não quero que você aprenda. Não se ofenda a ninguém. Eu quero que você saia daqui um burro, mas com distintivo e pistola na cintura e queime os livros, sabe, cara? E no final das contas, vocês vão ser tudo numa cambada de pião, pessoal. Vocês vão ficar lá no norte, num calor do caralho, e a droga nunca tá em cima da tora. A droga tá embaixo. Se você pegar o caminhoneiro e falar, tira a droga, você responde na 9.455 de 97, que é tortura. Você tá obrigando o cara ao intenso sofrimento físico. Você tem que algemar o cara e você é o pião que vai lá e vai arrancar a tora de madeira e catar a droga embaixo. Vocês vão ser mecânico de luxo. Ah, não vou ser mecânico. Ah, aí você acha que a droga aqui na divisa tá onde? É dentro da porta. Como é que você faz? Tem que desmontar. Ah, mas eu não sei montar. Ah, não precisa. É só desmontar. Depois você dá a porta. Toma, monta. Entendeu o cara? Obrigado. Você contribuiu com a sociedade. Então, eu quero só ensinar vocês de forma objetiva. Então, tem que copiar, tem que prestar atenção, mas copiar é muito importante nessa parte. Porque, às vezes, você acerta muita questão que a gente trouxe hoje, algumas questões pra vocês, vocês vão acertar só de ouvir e de ter pautado ela no caderno. Beleza? 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 Beleza?